Música Estamos de volta com o Instituto de Entender. Valdir, chegando em Ribeirão, então, primeiro hotel fora de Posto de Caldas. E daí? Aí abriu um horizonte diferente para nós, porque com o Burburinho, o hotel não era um hotel grande, hotel pequeno, que não era hotel, era um prédio de sala de escritórios, que nada mais composto do que uma sala e um banheiro. Uma sala e um banheiro, uma sala e um banheiro, tinha 40 unidades, mobiliamos ela, fizemos negócio com o senhorinho. O senhorinho pediu informações comerciais, tivemos que vir aqui em Posto de Caldas, tinha umas três informações comerciais, levamos para ele, não conhecia nós, mas era garoto para ele, já era um senhor de 70 e poucos anos, e nos confiou, foi muito bem. E dali foi caminhando e depois, em seguida, foi para Barretos também, mas em 73, 74, 75, aí depois foi abrindo outros pontos para nós. Nesse meio tempo, fomos ampliando o Hotel Nacional também, porque ele tinha só um bloco de apartamento, depois que nós fizemos aquele bloco da frente, e começamos a entrar em São Paulo, São Paulo-Rio, fizemos vários convênios, garimpávamos, viajávamos a semana inteirinha, atrás das empresas de turismo, atrás das empresas, e como o Hotel Nacional era novo na cidade de Posto de Caldas, o Palácio Hotel, tocado pelo governo, estava totalmente deteriorado. A concorrência que tinha é só o caso do próprio Hotel Minas Gerais, que sempre foi muito bem zelado, muito bem cuidado, está certo? Então, nós começamos a fazer frente já para o Palácio Hotel naquela oportunidade. Então, tinha as grandes companhias daquela oportunidade, era a Soletur, Urbitur e outras companhias, e esse pessoal começou a dar preferência para nós, as excursões, que até então não vinham para a Posto de Caldas, porque o próprio Palácio não aceitava, ou estava deteriorado, e eles não vinham. Aí começamos a oferecer uma mercadoria diferente, um hotel turístico mais moderno, atualizado, com o sistema todinho novo, zero base. E aquilo foi ampliando os segmentos nossos. E nós fomos abrindo, foram surgindo outras oportunidades para esse Brasil afora, tanto o Valdemar quanto o Walter, e nós fomos ampliando o nosso sistema da rede hoteleira. O Paulo Roberto também foi mexendo com os outros hotéis dele também, junto com o pai. Fomos abrindo duas redes de estabelecimentos. E pegou. Pegou e está naquele, como eu disse, o prato que nós gostamos era de trabalho. E esse trabalho foi dando certo, Sérgio. E foi muito promissor para nós. E nós sempre fizemos uma... Muita gente, às vezes, pergunta de dinheiro. Dinheiro, todo mundo ganha. Todo mundo sabe ganhar dinheiro. Não é privilégio, não foi privilégio nosso de saber ganhar dinheiro. Todo mundo sabe ganhar dinheiro. O problema maior, o segmento maior que as pessoas, às vezes, quem estiver nos assistindo, Nosso pai fez, e outros pais dizem a mesma coisa para filhos, etc. É guardar o dinheiro. Saber trabalhar o dinheiro que você ganhou. Não é mesmo? Nós não estamos dando aula de economia para ninguém, mas esse... Ele é tentador demais da conta. Ele belisca a mão da gente, ele esquenta o bolso da gente. Então, se você não souber zelar dele, ele vaza para o vão dos dedos. Tem que cuidar muito bem. E nós não deixamos vazar para a mão dos dedos e tivemos essa felicidade, né? Dessa criação. E aplicamos, certo? E fomos adquirindo, construindo. Gostamos de construção, né? Nós gostamos de construção. O irmão Valdemar, então, virou engenheiro sem anel no dedo. Ele gosta de construção. Nós estamos construindo, certo? Desde 1973, aprendemos a construir. Sem parada, né? Sem parada, sem parada. Aprendemos a sentar tijolos. E gostamos, né? Gostamos, está dando certo. Os meninos hoje, os filhos, sobrinhos, que são as crianças, os filhos do Walter, né? As meninas, são três. E são parceiras. Administra todo aqui o sistema de poste calda hoje. Elas que fazem os filhos daqui. E os filhos ficam para as estradas, viajando aí, acompanhando os segmentos que a gente está. Nós estamos aí em 23 municípios hoje e sete capitais. Está esparramado. E os meninos cuidam. E eu já estou ficando mais acomodado um pouquinho, porque nós temos depois, neste meio tempo, nós fomos querendo, inventamos, mexer com fazenda, né? Aí não ficamos fazendeiros, não. Mas meio fazendeiros nós ficamos, está certo? Nós temos que aprender muita coisa ainda de fazenda. Mas nós temos um segmento de fazenda, né? O agronegócio está com você desde a infância, né? É, na realidade, nós já estamos... Porque nós assistimos isso. Nós já éramos pequenos e nós estávamos dentro daqueles caminhões leiteiros e visitávamos os fazendeiros. Diariamente nós visitávamos os fazendeiros, né? E no período das férias, principalmente nas férias escolares nossa, lá em Serrania, aquilo era diariamente... Os 30 dias nós estávamos dentro das fazendas, né? Junto com... Tomando cafezinho, chupando limão, para matar a fome. Porque passava da hora, tinha que chupar limão, laranja, qualquer coisa que tivesse nós comíamos. E molhava no sal do coxo para chupar limão. Isso é coisa de criança que a gente faz até hoje, né? Nós fizemos demais isso. Então, os hotéis deu certo, as fazendas têm dado certo, nós temos dado o segmento das fazendas, tem acompanhado. Então, Valdemar, Valdir, hoje não está do irmão Walter? E como eu digo para os outros, quando eles perguntam do irmão, não falam que faleceu, que ele está viajando. Um dia nós vamos encontrar. Então, até que ele apareça, nós continuamos a mesma coisa aquilo que nós fizemos há 50 anos atrás. Mesmo pensamento. Não mudamos nada, não mudamos uma vírgula daquilo que nós estabelecemos há 50 anos junto com ele. Então, fica Valdir e Valdemar. Esse tripé nosso é muito bem formatado, graças a Deus. E os irmãos, as irmãs estão sempre junto com a gente, né? É uma ligação, nós temos uma ligação familiar muito forte, muito saudável, graças a Deus. Portanto, os cunhados estão juntos, são parceiros sempre. Rimos e choramos, no mesmo tempo, juntos. Ninguém saiu para a esquerda ou para a direita. Estamos juntos mesmo, estamos colados mesmo. Isso aí é fundamental dentro da família e para nós. Então, a família e para nós, ela vem antes dos negócios. É o pilar, né? Graças a Deus, é o nosso pilar. É o nosso pilar. E isso aí está dando certo, nós não podemos reclamar da vida. É, mesmo assim, com todo esse crescimento, buscando novos municípios, 23 municípios diferentes, existe, sempre existiu uma grande preocupação com o crescimento da nossa cidade. Ah, não, essa aí, Sérgio, é bem lembrado também. Então, nós nunca deixamos de participar de tudo aqui em Poços de Caldas. Em momento algum, nós extrapolamos, vamos pousar fora de Poços de Caldas. Nós não pousamos fora de Poços de Caldas. Viajamos o dia inteiro, viajamos semana, mas estão dormindo em Poços de Caldas. Meus filhos viajam a semana inteirinha. Sexta, sábado e domingo, eles estão aqui em Poços de Caldas. Vêm beber água de Poços de Caldas. Vão nas termas em Poços de Caldas. Então, isso aí para nós é fundamental. Fiz parte do Laios durante 30 e poucos anos, do Laios Centro. Entrei solteiro, na época não podia, mas existia o Padre Cavour, naquela época usava batina. E o pessoal, que Deus tem um bom lugar atrás dele. Então, nós brincarmos de ele, ele era muito brincalhão. Então, nós falávamos que a domadora minha era o Padre Cavour. Na brincadeira. E também, em 64, olha só para vocês terem ideia, em 64, tanto o Valtos quanto eu, fomos entrando na loja maçônica Estrela Caldense. Porque o nosso pai era maçom. Então, existia uma indicação. E naquela oportunidade, entramos na maçonaria. Em 64, eu fiz 50 anos de maçonaria agora, no final do ano. O Valtos faria a mesma coisa, 50 anos. E, olha, Sérgio, foi uma escola, foi um aprendizado para nós, excepcional. Veio aquilo, veio da formação que o nosso pai e a nossa mãe nos pôs, a loja maçônica nos deu continuidade. Porque ali, nós eram moleques, garotos, vamos falar assim, e nós estávamos com um pessoal de cabelos grisalhos dentro da maçonaria. Homens que nós citamos e gostamos de falar, pessoas de quatro costados, né? Era a base aqui em Poços de Caldas. E esses maçons tinham homens de estirpes, viu? E tem saudade e lembrança de cada um deles. Foram, para nós, uns verdadeiros professores. E nos deu uma proteção, assim, muito grande. Proteção, que eu falo, de carinho, de atenção. De acolhimento. Porque nossos pais não moravam em Poços de Caldas, moravam em Serrania. E tinha aqueles senhores, aonde encontravam conosco, na rua, ou iam na loja, encontrar com a gente, nos deletava carinho para nós. Você entendeu? De pai, sabe? Daquela amizade gostosa. E, então, nós fizemos parte de todo esse segmento do comércio. Nós fizemos parte da Associação Comercial, já naquela oportunidade, lá de trás, de 63, 64. Então, se for no livro da Associação Comercial, tiver lá, vai aparecer uma assinatura minha lá. Já faz tempo. Desde o início, né? E de lá também, do Sindicato de Hotéis, que depois dos hotéis, fui presidente do Sindicato de Hotéis, fui secretário, tesoureiro da Associação Comercial, depois passei presidente, fiquei 11 anos presidente da Associação Comercial, vou até hoje na Associação Comercial, não abandonei a Associação Comercial, não abandonei a maçonaria. Só deixei o parte do nosso laio, porque o nosso laio fez uma mudança muito grande e abriu mais dois laios em postos de caldo, alumínio e urânio, naquela oportunidade também. E o nosso laio ficou com o pessoal mais antigo. E o pessoal jovem preferiu abrir o novo laio. E o nosso, então, foi diminuído. E perdemos um companheiro recente, que é dos últimos, do remanescente. Só tem dois vivos dos companheiros. É eu e o Norberto Danza, dentista, que é companheiro de laios daquela época. Valdir, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre os seus colaboradores, como você se relaciona com eles e como eles contribuíram também para todo esse crescimento e desenvolvimento. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista. Tchau. Tchau.